Pastor Gabriel, o senhor é mais que vencedor, em nome do Senhor Jesus? Em todas as áreas, sim ou não? Vermelho? Mais que vencedor? Com certeza, em todas as áreas da nossa vida. Com certeza, firme e forte, sempre. Você me dizia que a gente não consegue ver o sorriso deles, mas pela expressão aqui dos olhos, você deve saber que eles estão alegres de novo. Tem um puxadinho. O que o senhor vai ministrar em nome de Jesus? Vamos declarar que nós vamos vencer, vou vencer. Em todas as áreas, em nome de Jesus. Sim, em nome de Jesus. Quem é mais que vencedor aí? Quem é mais que vencedor, não tem? Vamos aplaudir o nosso criador que ele merece. Bem forte pra Jesus. Você vai declarar isso, hein? E a sua vitória está garantida em Cristo Jesus. Declare comigo, vai. Vai, teu amor. Por quê? Não dá pra comparar com mais nenhum. Ser fiel, mesmo se fiel, eu vou orar a ti, Jesus. Vou viver, vou viver, vou viver, para ti, e te honrar até, vai. Não vou deixar de lutar, não vou, vou lutar sem recuar, eu vou, em nome de Jesus. Vou vencer, não vou deixar de lutar, vou lutar sem recuar, eu vou, em nome de Jesus. Vou vencer, não vou, em nome de Jesus. Vou vencer, não vou perder, jamais. Essa tem que ser a sua canção pra Deus. Pensar e perder e retroceder, jamais. Vai, teu amor. Vai, teu amor. Vai, teu amor. Não dá pra comparar com mais nenhum. Tudo que eu sei, é fiel, mesmo se fiel, eu vou orar a ti, Jesus. Vou viver, vou viver, para ti, e te honrar até, vai. Não vou deixar de lutar, não vou, vou lutar sem recuar, eu vou, em nome de Jesus. Somente no seu nome. Vou vencer, não vou perder, não vou, não vou deixar de lutar, vou lutar sem recuar, eu vou, em nome de Jesus. Eu quero que você me preparar, não vou deixar de lutar, canta bem forte, vai. Não vou, não vou deixar de, não vou, não vou, sem recuar, eu vou, em nome de Jesus. Vou vencer, não vou, não vou, sem recuar, eu vou, em nome de Jesus. Vou vencer, não vou, sem recuar, eu vou, em nome de Jesus. Glória a Deus, deixa eu fazer uma oração com vocês, levantem suas mãos para os céus.